Então vamos começar o bolinho de batata doce e carne que o Noah vai comer, tá? Eu tô usando o músculo, que é o que eu tenho aqui, mas dá pra fazer com o frango e com o peixe Cozinhei uma batata doce, já cozinhei a carne, gente, com alho, cebola, cheiro verde, os temperos que eu uso A batata não precisa estar em forma de purê, pode amassar com um garfo mesmo E aí eu vou empanar na aveia, tá? Já coloquei o forno pra pré-aquecer e já untei a assadeira, porque eu vou fazer no forno Mas dá pra vocês fazerem tranquilo na ar fraco, tá? Vamos misturar aqui É? Você vai querer comer o bolinho? Vou misturar a batata doce e a carne Vou fazer bolinhas em formato de bolinha na mão Passar na aveia e colocar pra assar Agora, mão na massa, né?